Olá, eu sou o Marcos Calil e esse é o programa momentoastronômico.com.br, seu guia de observação do céu Antônio para a sua cidade. Nesse vídeo nós iremos aprender como observar o belíssimo planeta Júpiter durante o mês de setembro de 2017. O gigante, o planeta gigantesco, o maior planeta do sistema solar estará presente no céu da sua cidade, visível a olho nuco nas cidades com ou sem poluição luminosa durante esse mês de setembro de 2017. Então vamos lá gente, 18 horas dia 1º de setembro, o Sol já se pôs faz poucos instantes aqui no horizonte oeste, ok? E se eu for erguer a minha cabeça, eis que já se faz presente um ponto brilhante forte aqui no céu. Este ponto brilhante é o planeta Júpiter. Praticamente será o primeiro objeto celeste a aparecer aí no céu da sua cidade após o ocaso do Sol durante o mês de setembro de 2017. Sua magnitude é menos 1.7, muito, mas muito brilhante mesmo. De cor marrom estará presente aí despontando no céu durante o entardecer, todos os entardeceres então do mês de setembro de 2017. Vale a pena contemplar esse planeta, ok? E aí o que teremos aí de eventos especiais envolvendo o planeta Júpiter? Vamos fazer o seguinte, ao invés de colocar 18 horas, eu vou colocar 19 horas, tá bom? Porque aí já escureceu, já tem outros objetos aqui à sua volta, belíssimos de serem contemplados também, tá? E se eu colocar de repente 19 e 30, novos objetos poderão aparecer como nebulosos e aglomerados estelares. Porém, aquele que envolve Júpiter começa por volta das 18h45, 19 horas, tá bom? Então vamos lá, dia 1º de setembro de 2017, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, você vê que cada vez mais Júpiter vai se aproximando da linha do horizonte oeste, tá ok? Isso faz com que você possa concluir que quanto mais você deixar para o final do mês de setembro, menor será o seu tempo de observação desse planeta, tá ok? Mas isso a gente vai falar daqui a pouco, beleza? Nós estamos avançando às noites de setembro para ver o que vai acontecer de evento especial em relação a Júpiter. E aí, a gente já tem um evento maravilhoso aqui, que é Júpiter próximo da estrela Espica. Espica é a constelação, perdão, é a estrela mais brilhante da constelação da Virgem. Essa estrela você vê a olho nu nas cidades com polissão luminosa ou também sem polissão luminosa, você vai ver a estrela Espica aqui. Aliás, se eu colocar aqui, polissão, cidade grande, olha lá, a estrela Espica ainda se faz presente e próxima de Júpiter, eu consigo ver essa bela estrela aqui, tá bom? E aí, gente, a menor distância angular entre esses dois objetos vai acontecer às 23 horas e 43 minutos. Porém, esse horário, 23 horas e 44 minutos, melhor falando, 44 minutos, nenhum dos dois estará presente aqui no céu para você ver. Então, é melhor você ver durante o anoitecer, ok? Aí você vai ver, tá bom? Ah, eu quero ver os dois objetos celestes ao mesmo tempo com o meu binóculo. Por exemplo, vamos colocar aqui, com o meu binóculo, 7 por 50, dá para ver? Dá. Você vai ver dois pontos próximos entre si, tá ok? 10 por 50, dá para ver? Dá para ver. Você vai ver dois pontos próximos entre si. Aí, com o meu telescópio, dá para ver? Hum, aí já não garanto. Vai depender do seu ocular, vai depender do seu telescópio, tá? Já não é garantia. Mas, se você tem aí uma câmera fotográfica, basta apontar o seu instrumento óptico para cá, tá? Que você vai conseguir pegar esses dois objetos celestes. Ainda mais se você deixar um tempo de exposição, mais ou menos de uns 5 segundinhos, e tratar lá no Photoshop, aí sim você vai ver mais coisas além desses dois objetos, tá bom, gente? Bom, vamos lá? Acelerando, acelerando aí o anoitecer de setembro, 11, 12, 13. Veja que Spica cada vez mais se afasta de Júpiter, apesar que ainda está próximo e vale como referencial. E Júpiter cada vez mais, assim como a estrela Spica, vai se aproximando da linha do horizonte oeste. Opa! Aqui, 21 de setembro, olha quem surgiu, a Lua. 22 de setembro, olha a Lua próxima de Júpiter. Muito, mas vale a pena observar isso, gente. Vale a pena observar isso, tá? Aliás, eu vou querer começar essa minha observação, sabe que horas? Por volta das 18 horas, tá? Que aí eu já vejo o fino crescente da Lua, o ponto aqui surgindo no céu. E aí, quando for por volta das 18h30, eu já começo a ver a estrela Spica surgindo no céu. Olha que configuração lindíssima, belíssima para você ver no céu da sua cidade, para fotografar em 22 de setembro de 2017. Aí eu quero garantir minha observação. 21 também garante, tá? 22 é quando tem um alinhamento mais bonito e mais próximo de Júpiter à Lua, tá? E, aliás, não observe apenas esse fino aqui, ó, esse fino crescente lunar aqui, que é muito belo, mas também essa região aqui, que é chamada de Lucinéria da Lua. A Lucinéria da Lua, você vai conseguir ver também, tá? Aqui é onde ela não é iluminada diretamente pelo Sol, a Lua, tá? Somente aqui mesmo, né? Nessa parte aqui, tá? Nessa parte não, mas a gente vê e a gente não repara nisso, mas é bonito de se ver, tá? 19 horas, estão se aproximando cada vez mais da linha do horizonte, né? Estão cada vez mais se aproximando da linha do horizonte, mas ainda é possível de ver, vale a pena ver, tá bom? E aí vamos continuar aí fixando às 19 horas. 23 horas a Lua, tchau, dia 23 de setembro a Lua vai indo embora, tchau, Lua, tá? E Júpiter explica cada vez mais, cada vez mais, se aproximando da linha do horizonte, tá bom, gente? Viu que já dia 30 de setembro Júpiter está próximo da linha do horizonte oeste. Ou seja, isso é um alerta, um alerta para você, porque se você começar a querer deixar para observar Júpiter lá para o mês 10, outubro, aí já vai começar a ficar complicado, tá bom? Começa a ficar complicado. Então, a gente está aí no limite, né? De observação, de uma observação confortável do planeta Júpiter, tá? Durante esse mês de setembro, tá bom? Ah, quanto tempo eu tenho para observar Júpiter? Júpiter, vamos lá, começa às 18 horas mais ou menos, legal, 18 horas, cadê Júpiter? Oi, Júpiter está aqui, por volta das 18 horas, se eu acelerar o horário, 19 horas, 20 horas e 21 horas Júpiter estará se pondo aqui, tá bom? Então, no início do mês de setembro, eu tenho entre 18 horas até mais ou menos 21 horas, 18, 19, 20, 21 horas, eu tenho 3 horas de observação de Júpiter aproximadamente. Aí, eu vou deixar para observar lá para o dia 15, posso começar às 18 horas, só que eu vou ter que acabar por volta das 20 horas, e tenho 2 horas de observação de Júpiter. Ah, vou deixar para o final do mês, estou com preguiça, vou deixar para o final do mês. Aí, você não vai ver às 20 horas, mas mais ou menos das 18 horas até às 19 horas. Então, perceba, no início do mês de setembro, eu tinha 3 horas de observação, no final do mês de setembro, eu tenho 1 hora de observação. O que dirá, então, outubro? Outubro vai realmente complicar a observação de Júpiter, tá? Então, gente, aproveita para ver Júpiter durante esse mês aí, tá? De setembro de 2017, a olho nu, esse belíssimo planeta no céu da sua cidade, tá ok? Lembrando que quanto mais próximo da linha do horizonte oeste, mais difícil é observar esse planeta. Por conta da polícia luminosa, para quem mora em cidade com polícia luminosa, por conta de prédio, por conta de árvore, por conta de montanha, tá bom? Então, inicia lá por volta das 18 horas aí, tá? 18h30, que não tem erro. Você vai ver esse belíssimo planeta próximo da linha do horizonte oeste, tá ok? Também não deixa de assistir o vídeo sobre as luas de Júpiter aí, que eu falo aí como você pode observar as luas galileanas de Júpiter, ok? E o Europa, Calixto e Ganymedes, as quatro luas que você pode ver por telescópio, tá bom? Por telescópio, a olho nu não, tá bom? Então, já fica antenado aí no próximo vídeo aí, tá ok? Desejo bons céus para todos nós. Se gostou, dá um like, compartilha com seus colegas a isso aí. Vamos, cada vez mais, divulgar, incentivar as pessoas a observar o céu. Bons céus para todos nós e até o próximo programa. Valeu! Tchau!